Olha, as matrículas para o próximo ano leitivo nas escolas estaduais começam hoje. O processo vem com uma novidade por aí. Em todo procedimento poderá ser feito pela internet. É verdade isso, Jovan Petri, você que está acompanhando, vai facilitar a vida do povo agora, não precisa enfrentar fila, não precisa sair de casa, tudo tudo pela internet mesmo. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É verdade, é uma novidade este ano, essa questão do você cadastrar e conseguir a matrícula através da internet. Rubens Estravaro vai mostrar para a gente, eu acho que é bem interessante a gente mostrar aqui no site areadoaluno.ced.br.gov.br, você vai aparecer essa página. Aqui o estudante vai colocar o número do CPF, embaixo o celular, e aí é enviado um código de segurança para daí sim você ter acesso às demais páginas e aí sim fazer a matrícula. Lembrando que a gente até teve um pouco de dificuldade de abrir porque o número de acessos já é muito grande nessas primeiras horas da manhã. Está aqui comigo o Luciano Pereira dos Santos, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação. Como é que as pessoas fazem? É bem simples esse acesso para fazer a matrícula. Boa tarde. Boa tarde. É uma plataforma bastante intuitiva, fácil o acesso. É importante ressaltar que o CPF é do pai ou do responsável legal, devidamente cadastrado ainda no mês de agosto deste ano, e na sequência também o celular que foi cadastrado. E aí o passo a passo é bastante simples. Hoje pela manhã realmente muitos acessos, algumas pessoas já ligando para as secretarias das escolas, também para o nosso setor de matrículas do Núcleo Regional de Educação. Nós podemos perceber que há realmente um grande interesse da nossa comunidade em fazer, então, a matrícula online. Agora, quem não tem internet, como faz? Bom, nós temos à disposição as secretarias das escolas estaduais. Então, aquele pai, aquela mãe que não tem acesso à internet, pode sim comparecer à escola mais próxima ou à escola onde o filho já é matriculado. E ali, proceder esse cadastro. Importante frisar que é de hoje, do dia 21 até o dia 1º. Mas aquele que tem interesse de mudar de escola, pode sugerir nesse mesmo cadastro até três unidades diferentes. E essa mensagem, comprovando, confirmando ou não que ele vai trocar de escola, chega só no dia 2 de dezembro, onde a nossa plataforma vai ter feito já todo o filtro necessário para fazer, então, a troca de escola ou não. Vale lembrar que o nosso horário mais procurado é o período da manhã. E por conta disso, por vezes, a pessoa não consegue ser atendida, então, no turno da manhã, mas com toda certeza terá garantida a vaga para estudar no ano de 2020. O sistema municipal de ensino e a do Estado, eles estão unidos para essa questão da própria matrícula? Sim, uma parceria muito forte, está sendo consolidada com os municípios, desde o programa Educa Juntos, a Prova Paraná e agora também reforçando com a matrícula online. Então, alunos de quinto ano da rede municipal terão acesso. E nós estamos organizando também um dia D para assessorar toda a comunidade, fazer dentro das nossas escolas e disponibilizar pessoal também para auxiliar nesse processo.